O Nélio ligou para a polícia, denunciando que alguém tinha roubado a moto vermelha dele dentro de sua garagem, na noite anterior. A polícia fez uma busca e conseguiu encontrar três suspeitos. Observe bem cada um deles. Qual roubou a moto do Nélio? É o cara da direita. Olha com atenção. A moto dele está pintada, mas a pintura parece estar inacabada. Então dá para ver um pedacinho da cor antiga, que é vermelha. Ele deve ter roubado a moto, pintando-a de uma cor diferente para não chamar a atenção. Você o pegou! Parabéns! Agora sua missão será decidir qual das duas pessoas está errada. Pronto? Aqui está a primeira. Bela e Emília estão atrasadas para a escola, então resolveram pegar um atalho. A Bela quis passar pela mata e a Emília escolheu atravessar um lago congelado. Qual delas está em perigo? A Emília. Veja, a rachadura sobre a superfície do lago. Nicole e Diana estão na companhia de suas famílias. Nicole está jogando um jogo de tabuleiro com seu pai e Diana está assistindo a um filme com sua irmã. Qual delas está fazendo alguma coisa errada? A Nicole. Ela esqueceu a comida que colocou para assar no forno e agora está tudo queimando. Pamela está se arrumando para uma reunião de negócios ao meio-dia. William está dirigindo para buscar sua mãe no aeroporto. O avião dela chega daqui a meia hora. Quem se esqueceu de alguma coisa? A Pamela. Ela deve ter confundido o horário. A reunião era ao meio-dia, mas já é meio-dia e meia. É amanhã, o primeiro dia de aula depois das férias escolares. A Wanda e a Kátia estão levando suas filhas de carro para a escola. Qual delas não está fazendo isso direito? A Kátia, a filha dela nem está dentro do carro. Sofia e Rúbia estão fazendo um piquenique ao ar livre. Quando a noite chegou, elas pegaram suas coisas e foram para casa assistir a um filme. Quem está errada? A Rúbia. Ela esqueceu sua bolsa em cima da grama. Veja só. O nome dela está escrito na bolsa. Eva e Maisa foram acampar na floresta. De repente, viram um alce vindo na direção delas. Quem está correndo mais perigo? A Eva, claro. Ela está usando o salto alto. Quem usa esse tipo de calçado para caminhar na mata? Então vai ter dificuldade para correr. O Tony foi até a delegacia para denunciar que havia sido roubado na rua quando estava indo para o banco. Aqui está o que lhe disse. Estava indo para o banco para pagar o resto do meu empréstimo. No parque, mais ou menos no meio do trajeto da minha casa para o banco, alguém se aproximou de mim por trás e bateu na minha cabeça. Acho que fiquei desmaiado por um bom tempo. Quando recobrei os sentidos, meu dinheiro havia sumido. Eu lembro que a pessoa que me atingiu estava usando um capuz preto e tinha cabelo loiro, mas não sei informar mais nenhum detalhe. O detetive não acreditou no relato do jovem. Por que será? O Tony diz que o ladrão havia abordado ele por trás e o golpeado na cabeça e que depois ele havia desmaiado. Mesmo assim, ele conseguiu fornecer detalhes específicos sobre a aparência do ladrão. Se isso tivesse mesmo acontecido, ele não conseguiria ter visto o ladrão e não saberia tantos detalhes. Várias garotas desapareceram em uma cidadezinha. A polícia procurou por elas durante meses, mas não achou nenhum rastro. Um dia, eles finalmente conseguiram seguir a sequestradora e encontraram o local onde as garotas eram mantidas em cativeiro. Quando os policiais entraram no lugar, havia apenas três garotas lá. Todas disseram que tinham sido trancadas ali e que não haviam saído desde então. O detetive sabia que uma delas só poderia ser a sequestradora. A primeira garota diz que seu nome era Anitta e que já fazia pelo menos um ano que ela estava lá. A segunda garota, Amélia, diz que havia seis meses que ela estava presa ali. Já a terceira garota diz que seu nome era Flora e que ela estava ali há cerca de nove meses. Qual delas está mentindo? A Anitta está mentindo. Veja, o cabelo dela está todo arrumado, enquanto as outras duas estão desgrenhadas. Não tem nenhum salão de beleza naquele porão? Então ela saiu de casa, ao contrário das demais garotas. Vamos ver se o seu olhar é atento aos detalhes. Vou mostrar diferentes objetos e sua missão é encontrar a sombra correta. Quer tentar? Então vamos lá. Aqui está a primeira. Encontre a sombra certa para essa planta. Isso, ela está bem aqui. Muito bom, aqui está mais uma. Preste atenção. Veja, ela está aqui. Agora vamos deixar as coisas mais difíceis. Você consegue encontrar a sombra certa aqui? É essa. Agora observe as figuras que vou mostrar. E tente encontrar a que não pertence ao grupo. Isso, o emoji diferente está bem aqui. Aqui está mais uma. Conseguiu encontrar? Aqui, bem no meio. Vamos subir de nível. Aqui estão alguns animais. Todos têm uma cópia. Menos um. Qual deles é solitário? É esse aqui. Muito tempo atrás, onde hoje é Suécia, uma princesa foi sequestrada. Os algozes dela a trancaram em um quarto em uma ilha cercada por um lago gigante. Mesmo que ela conseguisse sair do quarto. Mesmo que ela conseguisse sair do quarto, não conseguiria atravessar o lago. Então a princesa ficou escondida lá. E só uma vez por mês, alguém ia levar comida para ela. Não havia nada na ilha. E ela não podia construir nada para nadar. mesmo assim, depois de ficar seis meses presa, ela escapou e conseguiu voltar para casa em segurança. Como ela conseguiu essa proeza? Isso aconteceu onde hoje é a Suécia. Então foi no norte. Lá faz muito frio no inverno e as águas chegam a congelar. Quando o inverno chegou e o lago se transformou em gelo, a princesa conseguiu atravessá-lo. Enquanto o Ieda, um homem rico, estava curtindo suas férias de três meses fora de casa, sua mansão foi roubada. Os seguranças foram notificados e os detetives iniciaram a investigação. Três pessoas foram pegas nas imagens das câmeras de segurança. Hudson, um velho amigo do proprietário, diz que tinha ido até lá para pegar as correspondências. Léo, o zelador, diz que tinha ido lá três dias antes para limpar a casa. E o Marcelo, jardineiro, diz que ia lá toda semana para cuidar do jardim e das plantas da casa. Todos negaram ter roubado qualquer coisa. Qual deles é o ladrão? É o jardineiro. Se ele estava cuidando tão bem das plantas, por que o jardim está tão bagunçado e as plantas da casa estão todas secas? Na aula de inglês, os alunos tinham que ler um clássico da literatura inglesa. A professora diz que não haveria teste, só um debate, mas ela queria que todos levassem a tarefa a sério. Um mês depois, na aula, ela perguntou quem tinha lido o livro. Só três alunos levantaram as mãos. Mesmo assim, a professora sabia que um deles estava mentindo. Quem não leu o livro? É esse aluno. Os livros dos outros dois alunos estão cheios de anotações. Veja só, eles estão até mais gordinhos, mas o livro deste aluno está totalmente novo e perfeito. E parece nunca ter sido usado. De manhã, uma grande quantia de dinheiro sumiu da sala do contador. Três pessoas estavam no escritório naquele momento. Ellen, a contadora, diz que tinha saído por alguns instantes para ir ao banheiro. Eric, o gerente de softwares, diz que estava ocupado com o seu trabalho, mas mesmo que quisesse, não poderia ter feito aquilo, pois a chave da sala não estava na porta. José, o zelador, diz que estava limpando o segundo andar naquele momento. Qual deles está mentindo? É o Eric. Como ele tinha tanta certeza de que a chave não estava lá? Ele sabia porque a tinha visto. E provavelmente tinha feito uma cópia da chave para abrir a porta depois. Agora vou mostrar algumas fotos e sua missão é adivinhar o que há de errado com elas. Vamos começar. Aqui está a primeira. Veja, tem muita neve, então é inverno, obviamente. Mas as folhas das árvores estão verdes, o que não condiz com as condições climáticas. O que há de errado aqui? Tem um homem no espaço sideral, mas ele não está usando nenhum capacete especial. Isso é impossível. E o que você me diz dessa imagem? Tem alguma coisa errada aqui? Veja, isto aqui é um gato. Não acho que aqui seja o lugar mais apropriado para esse bichano. Observe com atenção. Você consegue ver o que está errado aqui? É noite e está escuro lá fora, mas o relógio está mostrando uma e meia da tarde. Está errado. O que você me diz dessa foto? Tem alguma coisa errada, né? Esse cara não sente frio, não? Bermuda e uma camiseta são roupas leves demais para um clima tão frio. De duas uma. Ou a imagem é uma montagem, ou o cara é maluco mesmo. Vamos prosseguir. O que há de errado aqui? Essa vaca é pequena demais. Ela é do tamanho de uma galinha. E acho que a galinha está grande demais também. A polícia finalmente conseguiu identificar a casa onde alguém fazia transações virtuais ilegais. No dia seguinte, invadiram o local. Não havia ninguém por lá. E a casa parecia abandonada. Suja, empoeirada, com as janelas quebradas. Os policiais acharam aquilo estranho. E você, o que acha? Será que alguém já morou aqui? Veja só isso. É um pequeno buquê com flores frescas. Se o local estivesse abandonado, elas já teriam secadas há muito tempo. Então, eles devem continuar de olho na casa. Tchau. 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 Tchau.